Bolinho, Luiz Antônio, Marcelo Matos, Vitinho, boa bola para o Sidor, passou na frente dele. A intenção foi boa, o Sidor fez a diagonal certa nas costas do zagueiro, como tem que ser feito, o passo foi muito forte. Recuou, Vitinho, levou para bater, puxou para o pé esquerdo, o Sidor ficou livre, vem o cruzamento para o Dori, arrubou de cabeça, Lodeiro vai para a jogada. A bola vai saindo, e acabou, afastada ali. Levou um susto com esse gol do Santos, 2 a 1, Botafogo, Vitinho. Renato perde na entrada da área, bola tocada, Rafael Marques está valendo, tentou o drible. Dava para bater, não bateu, tentou um drible, ou então dava a bola para o Lodeiro. Lodeiro foi muito atrás, é obrigado a voltar um pouquinho ali o Lima. Pediu na frente, Sidor, Sidor, dominou, cortou para a canhota, para a direita, para a canhota, tentou o toque, demorou demais para finalizar, Roger. Busca a tabela com o Elias, desarmado pelo Vitinho, está em todas o Vitinho. Olha o lançamento, bola comprida para o Bruno Mendes, ele ajeita, matou. Vem o Bruno, botou na área, tira a defesa. A obertura funciona. O Gilberto está mancando sim, Moreno, e o pessoal da comissão técnica já perguntou para ele se ele tem condições de permanecer. Por enquanto, ele disse que está tudo bem, mas o Jadson já está aqui no aquecimento do lado de fora. Ficou nítido que ele estava mancando quando ele deu um pique lá para fazer o cruzamento lá pelo lado direito. Vamos ver. Aí o Lodeiro arriscou de longe, golaço! Gol! Gol! O do Botafogo! Lodeiro, camisa 14! Num lindo gol, numa finalização de longa distância, para abrir o placar em Moça Bonita! Lodeiro, camisa 15! Lodeiro, camisa 15! Lodeiro, camisa 15! Lodeiro, camisa 15! Lodeiro, camisa 15!